Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra trazer aí uma dica pra você que é dono de um Xbox ou de um PC, e na verdade dos dois ao mesmo tempo até, se você tiver um Xbox e um PC, você vai aproveitar mais ainda a dica que eu vou trazer aqui pra você. Porque hoje a gente vai falar pra vocês os benefícios de você fazer uma assinatura do Game Pass. É isso aí, é o serviço de assinatura da Microsoft, que faz com que você tenha vários jogos aí pra você, sem que você precise comprá-los, né? É como se fosse um Netflix dos games, né? Eu já falei isso aqui 300 mil vezes em vários vídeos aqui do canal, mas é basicamente isso. Você vai aí fazer uma assinatura, você vai pagar um valor mensal, e ao você fazer essa assinatura, você tem o direito aí de usufruir de uma biblioteca gigante aí de jogos, enquanto você estiver pagando essa mensalidade, né? Então, não é igual o Netflix, tá? Você não é um streaming que você vai estar jogando o jogo, você baixa o jogo no seu PC, você baixa o jogo no seu videogame, e daí você pode jogar ele, mas se você parar de pagar essa mensalidade, você para de poder usufruir esse jogo, né? Mas então vamos lá, é assim que funciona o Game Pass, como eu falei, você vai pagar essa mensalidade. Hoje em dia, aqui, quando eu tô gravando esse vídeo, tá custando R$29,00 por mês, então é um valor mais ou menos, é um pouquinho mais caro que o Netflix, mas tá bom, é videogame, não é filmezinho e tal, né? Então eu acho que é um valor razoável, e ela te dá aí uma biblioteca gigante de jogos mesmo, tem jogos excelentes, e até uma coisa muito legal do Game Pass que a Microsoft fez é que todos os jogos que forem exclusivos da Microsoft, foram jogos das empresas da Microsoft, eles vão vir direto no lançamento do Game Pass. Então, por exemplo, vai sair lá o Halo Infinite, né? Que vai sair para o futuro aí, já foi anunciado na E3. Quando ele for lançado, provavelmente, eu não vou te dar certeza aqui, mas pelo que a gente viu, pelos outros lançamentos que tiveram aí da Microsoft, ele no lançamento vai estar disponível no Game Pass. Então se você estiver pagando a mensalidade do Game Pass, quando o Halo Infinite sair, você não vai precisar comprar ele, você vai jogar ele direto aí pelo Xbox Game Pass, né? Então, pô, é muito legal, porque é um preço realmente, eu acho razoável, R$29,00 por mês, para você ter acesso a diversos jogos e ainda a lançamentos da Microsoft, é um valor bem legal, e você pode jogar todos os jogos aí enquanto você estiver pagando a mensalidade. Outra grande aí coisa que o Game Pass te traz é desconto em jogos que não estão no Game Pass, né? Então isso também é muito bom, às vezes você tem lá um jogo, pô, eu quero muito jogar esse jogo, mas ele não está dentro do Xbox Game Pass, você ainda pode comprar ele por um preço reduzido, com um belo desconto aí que a Microsoft te oferece, né? Para você poder jogar ele também que não está lá no Game Pass, né? Então é mais ou menos uma... você consegue fazer, usufruir tanto dos jogos que estão lá, quanto dos jogos que não estão lá. Então é um sistema muito bom, de novo, é uma coisa que várias empresas estão focando em fazer, né? Fazer esse esquema de assinatura para você jogar aí os jogos por assinatura, é bem legal, e ele te dá realmente uma gama aí de experiências maiores, né? Porque tem muito jogo que às vezes está lá, que você não compraria, você olha, ah, eu não vou comprar esse jogo, é muito caro aqui no Brasil ainda, R$200 cada jogo, não vale a pena, às vezes, você fazer um investimento em uma coisa que você não sabe se você vai gostar ou não, e por ele estar lá no Game Pass, às vezes você olha, ah, então vamos testar aqui, vamos ver se o jogo é bom, vamos ver se não é. Então você tem essa oportunidade e você tem também aí essa facilidade de acesso a esses outros jogos, né? Mas é isso aí, é basicamente isso que o Game Pass oferece, ele está disponível aí para PC e para Xbox, e uma coisa legal é que se você pagar um, você já ganha o outro. Então se você está pagando o Xbox Game Pass no PC, ele vale para o Xbox, do mesmo jeito que é só você utilizar a mesma conta da Microsoft, né? Ele funciona para a sua conta da Microsoft. Então, às vezes você, ah, eu tinha um PC e agora eu vou comprar um Xbox, vou ter que fazer de novo a assinatura em outra conta? Não, você continua com a mesma assinatura, ela vale para o PC e para o Xbox. Vou até falar uma coisa meio malanda aqui, ó, às vezes você e um amigo aí, você joga no Xbox, teu amigo joga no PC, se vocês dividirem a conta, vocês dividem o preço e vocês usufruem dos jogos aí, um no PC, outro no Xbox. Viu que legal? Ó, é uma malandragem aí que dá para você fazer. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado aqui das dicas, né? Vão lá, vou deixar aí o link na descrição para você ir lá e ver todos os jogos, toda a lista de jogos que o Game Pass te oferece, ver o valor certinho aí, se vale a pena ou não para você. Então vá aí na descrição do vídeo, tem aí o link para você tomar essa decisão por conta própria, beleza? No mais é isso aí, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que você achou aqui desse vídeo e outras dicas que você quer ver aqui no canal da GVD Games. No mais é isso aí, não esquece de deixar aquele joinha maroto aqui para a gente na divulgação, seguir as nossas redes sociais, se inscrever no canal, acompanhar os outros vídeos que estão por aqui e também ficar ligado naquele delicioso e maravilhoso beijo verde da Microsoft. Tchau, tchau, tchau.